O Real Madrid perde os seus capitães, o seu capitão em duas temporadas seguidas, o capitão número um, o Marcelo agora e o Sérgio Ramos antes, mas parece que não perde em liderança, porque o time continua tendo muita gente que entende o que é ser Real Madrid, entende o que é jogar nesse clube, vai continuar muito vencedor. André Henning, a sua manchete para a passagem do Marcelo no Real Madrid, que você tantas vezes narrou aqui do Brasil, e em loco também, que você pôde ver de perto o que esse cara significa e significou para o clube a sua manchete. O maior de todos, o maior de todos, o cara maior vencedor de todos, uma foto dele bonita com todas as taças, é isso aí. O maior de todos, poderia ser um obrigado, graças, poderia ser um monte de coisa, mas o maior de todos, cara, ele realmente é, e ele falou isso, né, hoje, eu não sei qual foi a frase certinha, mas ele falou algo do tipo, pô, eu sou o maior vencedor do maior clube do mundo, do maior clube de futebol do planeta, então, é um negócio muito sério, né, cara, muito sério. Eu até hoje não entendo o que aconteceu com ele em termos de seleção brasileira, porque era para o Marcelo também ser um cara histórico na seleção brasileira e, por alguma razão, jogou Copa e tal, mas não foi aquele... A história dele, eu acho que ficou aquém na seleção brasileira do que poderia ter sido, mas no Real Madrid não tem nada aquém, né, não tem nada. O cara fez gol em final de Champions, o cara foi capitão, o último gesto do cara é levantando a taça de campeão da Champions. Então, assim, o maior de todos, cara, o Marcelo foi um privilégio ter narrado tantos gols dele, tantos jogos dele, mais jogos do que gols, nesses tempos aí de Real Madrid. É, e craque, né, bicho? Nossa senhora, que ainda craque demais, é um negócio absurdo e hoje, né... Nesse último, Luizinho, nesse último treino de reconhecimento ali, que eu estava do lado da Tati, na beira do campo, antes do treino, antes do jogo da final, né, cara, e ele começou a virar a bola, como com, acho que o Casemiro, e dominar a bola, e ficar... Cara, é um, assim, você olha e baba. Baba. É, e foi muito legal ver também, hoje, muita gente lá presente nessa homenagem, né, Tati? Queria que você falasse também, teve um momento que ele falou do Raul, lembrando do nascimento dos filhos, do agradecimento, é uma outra lenda do clube. Como é que você mancheta, Tati? Você que tantas vezes entrevistou esse cara, você viu de... Tati viu coisas que... Quando o André fala desse aquecimento aí, de ver coisas diferentes na bola, a Tati viu isso, ela que cobre Real e Atlético direto no treinamento, sempre que possível, vendo o que é possível e vendo os treinamentos, deve ter visto muita coisa mágica que ele jamais apresentou em campo, né, Tati? E a sua manchete também. É, dá pra dar tanta manchete, mas eu vou colocar... Único, assim, conversava com pessoas do Real Madrid, né, hoje, depois de tudo, do ato, e lá no Real Madrid fica a sensação de que não vai existir outro Marcelo. Até pode ser que algum jogador consiga alcançar, e muito provavelmente a gente vai ver algum jogador alcançar, porque o Real Madrid, historicamente, nesses últimos anos, eu acho que com mais força, tem sido um lugar onde os jogadores chegam e ficam, né? Então a gente vê jogadores com muito tempo de casa, acho que dos brasileiros, talvez o Roberto tenha sido o primeiro, o Marcelo, o segundo, a gente deve ver o Casemiro seguir essa linha, o Vinícius já disse que quer ficar, então, provavelmente a gente vai ver algum jogador, talvez igualar o número de títulos do Marcelo com o Real Madrid, mas a gente nunca mais vai ver um jogador como o Marcelo no Real Madrid. Eu acho que ele foi o primeiro dessa leva de jovens jogadores que acabam se tornando, como ele disse, homens dentro do clube sendo jogadores do Real Madrid, com tudo que isso conleva, né? Porque é uma camisa muito pesada, é uma pressão constante, é um questionamento eterno de se merece estar aí ou não estar, se vai mal é enxurrada de não merece vestir essa camisa, se vai bem é o melhor do mundo, então é conviver com os extremos. Eu acho que o Marcelo conseguiu fazer tudo que ele fez dentro do Real Madrid de uma forma, sempre colocando o carinho que ele tem pelo clube em primeiro lugar, tanto que de todos os últimos que saíram do Real Madrid, ele foi o que saiu de melhor forma, o Marcelo saiu homenageado, saiu chorando, saiu abraçando os companheiros, todo mundo, com a porta extremamente aberta pela porta da frente, então ele é único e tudo que ele fez no Real Madrid, dentro e fora do campo, vão ficar para sempre na história do clube. E essa energia de um cara que não se tornou influência negativa em momento nenhum porque queria jogar todo mundo quer, ele falou isso para Tati Mantovani na semana da final, por querer jogar todo mundo quer, até antes do jogo, acho que foi no dia anterior, e aí vai ficar, vai sair, Tati, depois eu vou falar sobre isso, agora a gente tem a final, já sabia, ele já sabia que ele ia sair, já sabia, não ia ser na véspera da final ou logo após o apito final que o Florentino ia falar, você não vai continuar, mas ele, em momento algum, deixou isso entrar e foi muito legal o gesto, como lembrou o André, o último gesto do cara foi levantar o troféu máximo do futebol de clubes, que é a da Liga dos Campeões. Beckler, eu quero a sua manchete também, mas eu queria que você, como um morador de Barcelona... Qual que foi a manchete da Tati? O único, o único. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. E o Marcelo, eu queria que você falasse como alguém que mora em Barcelona, você vai dar a sua manchete também, mas como que o Catalão, de alguma forma, enxerga também, eu sei que é uma cultura de respeito muito grande na Europa em relação a ídolos e os adversários, mas o Marcelo é uma bandeira do Real Madrid, que é o principal rival. Queria que você falasse como é que aí na Cataluña também repercutiu essa aposentadoria, como eles falam aí do Marcelo e a sua manchete. Aqui se vê com muito respeito também. Tinha uma época que tinha até uma piada, que eles queriam o Marcelo e o Cristiano no Barcelona, para o torcedor do Barcelona finalmente poder fazer o sim, sem culpa, né? Porque todo mundo faz isso, você acha uma vaga para estacionar, você faz sim, você consegue chegar a um lugar que estava abrazado, você queria poder fazer isso sem culpa, e quem dava os passos para o Cristiano fazer isso era o Marcelo, então não sobrava para o Barcelona fazer o Cristiano, tinha que trazer o Marcelo junto para poder fazer o sim, sem nenhuma culpa. Cara, para mim, o Marcelo é o verdadeiro significado do galáctico, para mim, assim, isso é um galáctico, é a manchete que eu dou, porque ele conseguiu os títulos que se esperam do Real Madrid, que se cobre do maior clube de futebol do mundo, ele levou sempre um jogo muito bonito e elegante, é divertido ver o Marcelo, não só pelos domínios no aquecimento, no treino e tal, mas enquanto ele teve físico para isso, e talvez pode, essa é uma crítica que com 32, 33 anos, tanta gente esteja competindo dentro do Real Madrid, e o Marcelo tenha ficado para trás, não sei o que aconteceu, mas claramente, bola não falta, faltou físico para ele continuar competindo, e poder jogar mais minutos, mas ele é um representante, um dos grandes representantes do que aqui se chama jogo bonito, os espanhóis não falam juego bonito, juego guapo, juego belo, eles falam em brasileiro, jogo bonito, e o Marcelo é um dos maiores representantes do jogo bonito brasileiro, o Marcelo é o futebol arte, no que se espera de um lateral, cruza bem, cruza quase que uma cavadinha, dribla, engana sempre o marcador, não fez a transição de ir para o meio campo também, não sei porquê, porque eu acho que se adaptaria bem ao meio campo, sobre o que o André estava falando da lateral, eu acho que no Real Madrid, o ponto esquerda ia virar o melhor centroavante do mundo, e isso ajudava a deixar a ponta para ele, na seleção brasileira, como ele compartilhou o tempo com o Neymar, que era alguém que ocupava a parte esquerda do campo, talhou as subidas do Marcelo do jeito que ele fazia no Real Madrid, então acho que por isso ele não foi tão bem na seleção, foi uma questão de ajuste de maneira de jogar, mas eu acho que ele representa o que é isso que se espera tanto do Real Madrid que é o ser galáctico, é ganhar muito, é ganhar bonito, é divertir as pessoas, é fazer muito bem feito, e acho que é sair pela porta da frente, porque tem um ditado do Real Madrid, que a camisa do Real Madrid se suja de lama, de sangue, de qualquer coisa, menos de vergonha, e o Marcelo acho que nunca sujou essa camisa de qualquer coisa, que não possui muito esforço, muito trabalho, para conseguir tudo o que ele conseguiu, então, além de tudo, chegou com uma responsabilidade imensa de substituir o Roberto Carlos, porque se hoje fala, não sei se vai ter outro Marcelo, há 15 anos falava, não sei se vai ter outro Roberto Carlos, e teve um, na minha opinião, melhor do que o Roberto Carlos, então, ele chegou com o peso do mundo nas costas dele, com 18 anos, sem nunca ter jogado na Europa, veio praticamente da base do Fluminense, acho que jogou 6 meses, 8 meses, como profissional do Fluminense, para ir para cá, e fez o que fez, então, assim, não dá para colocar um reproche, um maço, na carreira do Marcelo aqui, a não ser a questão física dos últimos anos, que eu acho que ele estiver fisicamente melhor, e não faço ideia de por que não está, pode ser até biótico, acho que ele poderia ainda estar jogando mais minutos. E agora, a gente vai até, e ver como o Marcelo vai jogar no próximo clube, que ele vai continuar na Europa, e qual vai ser o impacto que ele vai ter, e de repente, uma situação de alguém, de característica, diferente, o caso do Mendy jogar mais minutos, do que o próprio Marcelo, o time mudou, Ricardinho, vamos para a sua manchete, essa imagem dos troféus aí, Ricardinho, isso é um negócio absurdo, olha essa, olha essa, olha esse famoso take, pô, e até na última pergunta, foi assim, o assessor de empresa falou assim, a última pergunta, por favor, Marcelo, a última pergunta, a última pergunta, é a última, é a última, chegou ao fim, hoje se encerrou, Ricardinho Martins, a sua manchete para Marcelo 12. Tem vários clubes, na Europa, chamado Grandes, que não tem esse número de troféu aí, pode pegar, vários, vários, que não tem o que o Marcelo ganhou, mas muitos, que vocês falam que são gigantes, são grandes, muitos, muitos, estou falando, nem o valor do título, mas sim, o que tem de troféu aí, eu vou precisar dos meus amigos, que moram na Espanha, que eu fui fazer a tradução aqui, eu até entrei no celular aqui, eu não sou idiota, nem besta, de tentar traduzir, mas eu gostaria da minha manchete, em espanhol, em espanhol, em espanhol, é gracias, isso eu sei, aí eu vi aqui, que múmia, é múmia, é isso, é assim que fala, Tati e Marcelo? Múmia, múmia. Isso que é, múmia. Eu acho que é com o, múmia. É com o, é com o, isso, Tati, Então é, graças, múmia, do Bernabéu. Aí eles precisam traduzir para mim aí, para colocar bonitinho aí. Obrigado a múmia do, do, do Santiago Bernabéu, né, porque que esse homem ganhou, é, de faixa, ele sairia daí que nem uma múmia, todo enfaixado, todo enfaixado, parecia que ela tá machucada, mas não tava não, tava ali enfaixado, porque empilhou faixa, uma atrás da outra, e sabe o que é o que é mais legal? Tu não ia vender um jornal, Ricardinho? É. Tu não ia vender um? Eu ia vender todos, irmão. Imagina ele, enfaixado, com todos os filhos que ele ganhou, enfaixado, parado assim, ó, e só faixa, só faixa. Ia sobrar um jornal na banca. Bela ideia, hein? Gostou? É, todo enfaixado pra, isso, pra vender jornal. Eu vou te vender jornal, diferente de vocês aí, podem colocar aí, se você quiser colocar em português, põe também. Obrigado a múmia do Bernabéu. Homem só tem faixa, agora sim, o Marcelo soube, em determinado momento, que ele ia ser muito mais importante pro Real, do lado de fora, do que do lado de dentro. ele sabia que em determinado momento, pelo físico dele, como o Marcelo, obrigado, hein? Ficou bonita a minha manchete. Como disse o Marcelo, não adianta, André, eu sei que você tá com inveja, é que ele, fisicamente, não conseguia render mais, mas que ele ia ajudar com a experiência, com a história, e entendendo o que é o maior time de futebol do mundo, fora de campo. Como ele ajudou. A entrevista que ele dá pra Tati, foi um dia antes, né, Tati? Foi naquele dia, que teve o treino lá, né? Aquele dia eu tava bonito, nós tínhamos bonito, hein, Luizinho, aquele dia? Tínhamos. Tínhamos bonito, né? E aí, ele fala, né, que não é falar sobre o assunto, mas claro que a decisão tava tomada, e eu tenho certeza que ele ajudou demais, o Antielote, na preparação. Não só pra esse título, né, mas pros outros também. Assim, eu fico triste, porque a gente não vai ver mais, aquele Marcelo que a gente viu um dia. Tô com o Marcelo Beckler, acho que ele tem que ir, pro novo clube, pra jogar de 10, até pra correr menos, de repente, mas a bola chegar no pé dele. Acho muito difícil ele voltar a jogar num grande, ele jogou no maior de todos, né? Mas num grande, e se só ele, não jogaria na Espanha, em nenhum clube. Nenhum clube. Aliás, se tivesse que dar conselho, cobraria por ele, mas esse aqui vai de graça. Vai morar nos Estados Unidos, e jogar de camisa 10, Marcelo? Olha, eu imagino que ele ainda, por tudo que ele falou, ainda sinta que dá pra jogar num nível alto na Europa, e o Nádio da Silva manda assim, Tati, você acha que o Marcelo, mandou um superchat aqui, você acha que o Marcelo tem chance de ficar em Madrid, por conta do filho jogar na base do clube hoje? Pois ele tem bastante potencial, e aí, Valir, se você tem essa informação de se o filho vai continuar, ou se vai, como é que vai ficar essa questão? O nosso telespectador quer que ele vá para o Atlético de Madrid, é isso que eu entendi? Não. Como não? Ele pode jogar em outros clubes da Grande Madrid. Ah, tá. Uh, que susto! Pode jogar em outros clubes da Grande Madrid, tem alguns aí, disputando ainda, a...